Então pessoal, a gente está aqui com mais um PC Gamer, o PC novamente da loja da Pichal, e é basicamente igual aos PCs que a gente tem falado aí, o Ryzen 5 3350G, que é o diferencial desse computador. Aqui na Pichal a única coisa que mudou nesses dias foram os preços, deu uma pequena alterada. Aqui na faixa de R$ 2.092 a gente tem o Ryzen 5 3350G, 8 GB de memória RAM, memórias DDR4, SSD de 128 GB, uma fonte de 500, um cooler que não é da AMD, esse daqui é o PC Rider. Já fiz vídeo sobre esse computador aí, esse vídeo é um vídeo de atualização, não mudou muita coisa, não mudou praticamente nada nesse PC. A gente continua com o processador Ryzen 5 3350G, é um processador com 4 núcleos e 8 threads, é um excelente processador. Se você quiser saber o que esse processador roda, já tem gente fazendo gameplay aí no YouTube, mas caso você não encontre o jogo que você queira, você pode olhar o que o Ryzen 5 3400G roda, vai ser basicamente a mesma coisa. Como eu já coloquei nos vídeos para trás, alguns vão falar que ele vai usar a Vega 10, outros vão dizer que é a Vega 11, mas muitos usuários têm relatado que é a Vega 11 mesmo. No fundo, no fundo a diferença é bem pequena. É o Manser F-150 LED Laranja, MCR F-151. É um cooler que vai aguentar bem essa configuração, você não deve ter problema com esse cooler, mas é interessante ressaltar aqui que ele não é um cooler original da AMD. A placa-mãe é uma ASORC A320M HDV, é uma boa placa-mãe, é uma boa marca, é uma marca reconhecida no mercado. Provavelmente você vai ter problemas com os dissipadores no VRM, que provavelmente não vai ter, e se tivesse seria muito fraco também. E também limitações para overclock no processador. Claro que você pode tentar fazer um overclock na frequência das memórias RAM, provavelmente você não vai conseguir fazer um overclock no processador. Agora, para uma placa-mãe de entrada, é uma boa marca. Na memória, a gente vai ter um módulo só de 8GB, aqui eu recomendo que você coloque mais um módulo, o mais rápido possível, preferência de 8GB e também com a mesma frequência. Se não, se você não conseguir, pode ser qualquer memória, só para você ficar com mais de 8GB, uma vez que os gráficos integrados vão exigir pelo menos 2GB de memória RAM dedicada para a placa de vídeo, que é integrada. O armazenamento que nós temos aqui é um SSD de 128GB, você pode estar optando também por uma versão com um pouco mais de espaço interno, como aqui a gente tem um SSD de 256GB já passando aqui para 2.180 reais. Ou mesmo, você pode também pensar em pegar um HD de 1TB também, aí já sobe um pouquinho para 2.277. O que é interessante é você ter bastante espaço para você estar armazenando games. Quem salva muitos games do computador sabe que eles ocupam bastante espaço. Então, se você pega esse aqui de 128GB ou mesmo de 256, no curto prazo aí você vai precisar colocar um HD de pelo menos 1TB, ou mesmo um HD de notebook, ou dois, para você estar armazenando esses games. A fonte é uma TGT Tomahawk, 500V, preto. Essa fonte no próprio site da Pichal vai ter ela por 219 reais. Pelo preço e pelo momento que a gente está, a gente já vê que é uma fonte inferior às fontes que tem o selo 80+. Ela aparentemente não tem esse selo 80+. Acredito que ela aguente essa configuração, você provavelmente não vai ter problema. A Pichal fez os testes com essa fonte nessa configuração. Então, ela aguenta bem uma fonte de 500, mesmo que ela entregue aqui 350, por exemplo, ela vai se encaixar bem nesse setup, que não é um setup que puxa muita energia. Aqui a gente vai ter o seletor de voltagem, então não tem o PFC ativo, que é um conector 6 mais 2, 8 pinos. E aqui realmente é o produto que deixa mais a desejar. A gente tem recomendações aqui no site da Pichal. Aqui para essa configuração também você não vai ter problemas, a não ser que você faça muitos upgrades, principalmente de placa de vídeo que puxa bastante energia. Essa fonte, ela vai servir bem para esse setup. E o gabinete, é o gabinete TGT Rider preto, lateral em acrílico. Aqui também temos ele no site da Pichal. É um gabinete razoavelmente bonito, pelo menos na lateral tem o acrílico. Esse gabinete sairia à vista por R$ 154,91, preço bom também para um gabinete. Com lateral em acrílico, lembrando aqui que a fonte, ela fica em cima, então tem muita gente que não gosta. Eu não me importaria com a fonte em cima, tem muita gente que prefere que a fonte fique embaixo. Aqui a gente tem o tamanho do gabinete, você pode estar mensurando aqui para um futuro upgrade de placa de vídeo, que você vai ter que saber realmente se ela vai caber certinho. Eu acredito que a maioria caiba nesse gabinete, porque ele não é um gabinete muito pequeno, a gente já está falando aqui. E um gabinete que é Mid Tower. Então pessoal, esse aqui foi mais um vídeo para atualização, mas pelo que a gente viu aqui, nós não temos modificações nessas peças, é uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, mas não muda o setup que a gente viu anteriormente aqui desse PC. Aqui nós temos um kit cabo de força mais o HDMI, que é interessante. Muitos computadores não vêm com esses cabos e você acaba tendo que comprar separado, é que você ia gastar pelo menos uns 30 a 40 reais, colocando bem embaixo esse valor. Então é isso, esse vídeo foi mais de atualização mesmo. Não mudou muita coisa com relação aos computadores Ryzen 5 3350, que a gente já vem falando aqui no canal. E aí, pessoal, eu recomendo bastante esse PC, apesar dessa fonte, que futuramente talvez você tenha que trocar essa fonte, mas por um preço de 2 mil reais, hoje está muito bom esse computador. Esse processador é um processador muito bom também, apesar de não termos uma placa de vídeo dedicada. É um computador que vai servir bem para você jogar os jogos mais leves e médios do mercado. Roda alguns jogos atuais também com tranquilidade aqui. A única questão que você vai precisar fazer rápido aqui para você não ter travamentos nos jogos é colocar mais um módulo de memória RAM, de preferência de 8 GB. E futuramente talvez você está pensando em colocar uma placa de vídeo dedicada e trocar essa fonte também. Mas isso você pode deixar para daqui uns 8 meses, a um ano. Lembrando que a Pichal dá o certificado de garantia. Esse certificado vai chegar para você. Esse computador já vai estar montado, então você não vai precisar fazer a montagem. E vai ter a garantia por peça. Cada peça deve ter mais ou menos uma garantia de 12 meses. Para você que está querendo ser de baixo custo, esse é realmente um excelente PC, apesar dessa fonte. Mas é uma peça que futuramente você vai estar podendo trocar. E caso você não queira fazer upgrade de outras peças, mas quiser pôr uma fonte legal, você vai poder colocar uma fonte de 400 aí, com selo 80+, que vai funcionar tranquilo nesse PC. Se você gostou desse vídeo, curte, segue o canal. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.